Mulher mais rápida do mundo, Kit Onil completaria 77 anos hoje. Hoje, em 24 de março de 2023, celebramos o que seria o 77º aniversário da lendária dublê e piloto de corridas, Kit Onil. Embora tenha falecido em novembro de 2018, seu legado de coragem e determinação continua inspirando pessoas em todo o mundo. Nascida em Corpus Christi, Texas, em 1946, Onil desenvolveu uma paixão por esportes radicais desde cedo. Ela se tornou uma esquiadora e mergulhadora competitiva, antes de decidir seguir sua verdadeira paixão, a dublagem. Onil rapidamente se destacou em seu campo, tornando-se uma das principais dublês de Hollywood na década de 1970. Ela trabalhou em filmes como The Blues Brothers Airport 77 e Smokey End The Bandit E, onde estabeleceu um recorde mundial de salto de carro de 45 metros. Mas sua carreira na dublagem não foi sua única realização notável. Onil também se tornou uma piloto de corridas de sucesso, estabelecendo recordes mundiais de velocidade em terra e água. Em 1976, ela se tornou a primeira mulher a pilotar um veículo de propulsão hidrofólio a mais de 500 quilômetros por hora. Hoje, em seu 77º aniversário, lembramos a vida e o legado de Onil e como ela continuará sendo uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Ela deixou um legado duradouro como uma pioneira em sua indústria e um ícone feminista. Sua coragem e determinação serão sempre um exemplo para aqueles que procuram alcançar grandes feitos em suas próprias vidas.